Café com a Presidenta Olha, Luciano, está sim. O Brasil Sorridente já é o maior programa de atendimento odontológico público e gratuito do mundo. Quase 90% das cidades brasileiras contam com equipes de dentistas e técnicos em saúde bucal do SUS, o Sistema Único de Saúde. Agora, nós estamos ampliando, sabe, Luciano, a parceria com os estados e os municípios. Estamos investindo cada vez mais para que a população possa tratar dos dentes, desde a infância até a idade adulta. Isso significa, Luciano, prevenir as cáries, fazer uma obturação ou até um atendimento mais especializado, como é o caso do tratamento de canal ou um tratamento de gingiva. Até 2014, vamos investir R$ 3,6 bilhões no Brasil Sorridente. Presidenta, conta para nós como é que a população tem acesso aos dentistas do Brasil Sorridente. Olha, Luciano, a população é atendida por dentistas, técnicos e auxiliares nos consultórios odontológicos dos postos de saúde. E também nos 181 consultórios móveis que atendem a população das localidades mais pobres e mais distantes do país. Hoje, temos 21.700 equipes com dentistas e técnicos de saúde bucal em todas as regiões do país, Luciano. Em todas. Nós estamos mudando aquela história triste das pessoas que não podiam ir ao dentista porque não tinham dinheiro para pagar o tratamento. Só no ano passado, o Brasil Sorridente fez mais de 150 milhões de atendimentos odontológicos em todo o país. Esse número vai crescer ainda mais porque o governo federal vai sistematicamente comprar mais consultórios para oferecer mais serviços nos municípios brasileiros. Presidenta, é uma pena que muitos brasileiros tenham perdido os dentes antes de ter acesso a todos esses serviços do Brasil Sorridente, não é mesmo? É sim, Luciano, é sim. Mas o Brasil Sorridente tem uma ação muito importante que é a colocação de próteses dentárias. Nossa conhecida dentadura, Luciano. Essas dentaduras ajudam a resgatar a autoestima, a dar mais qualidade de vida para esses brasileiros e brasileiras. Porque muita gente tem vergonha de conversar, de sorrir, tem dificuldade até de conseguir um emprego porque perdeu os dentes. Para você ter uma ideia da importância dessa ação do governo, cerca de 4 milhões e 300 mil adultos no Brasil precisam de algum tipo de prótese dentária. Por isso, Luciano, nós também estamos investindo na instalação de novos laboratórios de prótese para que eles possam produzir essas dentaduras nas diferentes regiões do país. Hoje, nós temos laboratórios em 1.304 municípios brasileiros. Mas, Presidenta, às vezes essas pessoas moram longe do centro da cidade e é difícil para elas procurar um dentista. Para atender essas pessoas, nós estamos investindo também nos consultórios móveis, que são vans, com todos os equipamentos de um consultório odontológico. Nesses consultórios móveis, se pode fazer tanto tratamento dentário quanto colocar essas próteses que nós nos referimos antes. O dentista tem até aparelho de raio-x para fazer um diagnóstico mais preciso. Hoje, nós temos 181 consultórios móveis em todo o país e vamos entregar aos estados e municípios mais mil unidades odontológicas até o final de 2013. Outra boa notícia, Luciano, é que o governo federal está antecipando o repasso dos recursos aos estados e aos municípios para que eles organizem mutirões e prestem atendimento onde vive a população extremamente pobre. Nas áreas rurais, nos assentamentos, queremos buscar as pessoas que mais precisam do tratamento dentário. Queremos salvar os dentes e, quando não for mais possível, colocar próteses. Então, Presidenta, pelo que a senhora acabou de falar, esses mutirões vão devolver o sorriso a muita gente. Ah, Luciano, a ideia é essa mesmo. Na próxima sexta-feira, por exemplo, eu vou acompanhar um desses mutirões que estão acontecendo por todo o país. Eu vou a Rio Pardo de Minas, lá no norte de Minas, para conferir como está o atendimento à população. Em Rio Pardo, mais da metade da população vive no campo, como ocorre em vários pequenos municípios do Brasil. Então, o consultório móvel vai ajudar muito a cuidar da saúde bucal dos moradores em toda aquela região. Sabe, Luciano, tratar dos dentes é tratar da saúde integral da pessoa, prevenindo problemas de digestão, prevenindo problemas no coração e até nos rins. Todos os brasileiros e brasileiras merecem um atendimento integral à sua saúde. Por isso, Luciano, nós estamos fazendo o Brasil sorridente como sendo um dos principais programas do SUS. Presidenta, infelizmente, nós chegamos ao fim do programa de hoje. Obrigado por mais esse café. Olha, Luciano, muito obrigada. E uma boa semana para você e para os nossos ouvintes. Você que nos ouve pode acessar o Café com a Presidenta na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Café com a Presidenta